Para evitar e prevenir incêndios florestais, o Ibama vai contratar mais de 2 mil brigadistas. As ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, comuns em períodos de estiagem em algumas regiões do país, vão ser reforçadas com a contratação de brigadistas. Os profissionais vão trabalhar em áreas selecionadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama. Vão ser contratados mais de 2 mil brigadistas federais e estaduais, distribuídos pelas regiões em situação de emergência ambiental, como a região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Grande parte dos brigadistas contratados vai atuar em terras indígenas. A operação funciona de maio a julho em grande parte do país e em novembro em Roraima e também no sul da Bahia.